Música Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade e a Prefeitura de Matão convoca novos lotes de suplentes do programa habitacional estou aqui com o Tadeu Trench Tadeu, quantas pessoas estão sendo chamadas nesse terceiro lote? No terceiro lote estão sendo chamadas 58 pessoas de suplentes foram inabilitadas 77 pessoas nessa última listagem e essas pessoas que estão sendo chamadas agora elas terão prazo agora desde o dia 28 até o dia 1º de fevereiro para levar os documentos necessários até a Secretaria de Bem-Estar Social e com isso comparecer no local com os documentos necessários para ver se se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida Certo, então esse terceiro lote foi devido a grande quantidade de pessoas que não compareceram na triagem do lote anterior? Exato 77 pessoas deixaram de comparecer com isso se tornando inabilitadas são pessoas que já adquiriram algum imóvel já conseguiram através de financiamento outros imóveis e pessoas que a renda não conseguiu foi maior do que a necessária então com isso se tornaram inabilitadas por isso teve que chamar essa nova lista de suplentes que tem que ser até o prazo esse prazo é mais curto o prazo é do dia 28 até dia 1º porque automaticamente depois deste prazo nós vamos fazer uma nova lista inabilitando as pessoas que não compareceram e convocando novos suplentes também nesta lista Certo, então vale ressaltar também a respeito das pessoas que podem fazer as denúncias caso saiba de alguém que omitiu alguma informação importante é só entrar em contato com vocês, né Tadeu? Exato, entra em contato pelo telefone 33834061 Secretaria de Habitação se você tem alguma denúncia você sabe que alguma pessoa omitiu alguma informação nos dados preenchidos pela Prefeitura Municipal essas denúncias podem ser sigilosas as pessoas ligam, não precisam se identificar e com isso todas as denúncias é uma determinação do Prefeito Chico Dumont todas as denúncias que chegarem até a Secretaria de Habitação serão apuradas caso por caso vai passar por uma comissão e com isso se realmente foi comprovada a denúncia automaticamente essa pessoa estará inabilitada perdendo sua vez Certo, então os novos convocados deverão comparecer onde? Na rua João Pessoa 663 na Secretaria de Bem-Estar Social munida dos documentos necessários qualquer informação pode entrar em contato ou passar aqui na Secretaria de Habitação para pegar a relação desses documentos Muito obrigada Tadeu Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo